Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou te responder a pergunta o que é uma corretora de investimentos? E obviamente vou te dar algumas sugestões da melhor corretora de investimentos para o seu perfil. Finalmente você vai entender a diferença entre uma corretora e uma instituição financeira qualquer. Então bora para o vídeo. Antes de começar esse conteúdo eu vou pedir que você curta, compartilhe, se inscreva no canal para estar sempre antenado com as informações que a gente vem trazendo aqui, sempre atualizadas para você. Antes de mais nada eu preciso te dar um recado. Está chegando a principal oportunidade do ano para você assinar a plataforma da Finclass com 50% de desconto para você se inscrever e ter acesso a Finclass com esse preço promocional. Basta você clicar no link que está na descrição e se inscrever para o fim de segundo aniversário da Finclass. As inscrições abrem no dia 24 de abril, então clica aqui para não perder a oportunidade. Sem mais delongas, vamos lá. O que é uma corretora de investimentos, Gui? Bom, já vou simplificar e já vou te dizer logo. Uma corretora de investimentos nada mais é do que um supermercado de investimentos. Como assim um supermercado de investimentos, Gui? Poxa, quando você vai precisar comprar comida para sua casa, mantimentos, precisa comprar produtos de empresa, você vai para o supermercado, faz aquela compra do mês e tudo mais. Quando você precisa de investimentos, você vai ao supermercado de investimentos, que é uma corretora, tá certo? Então a corretora, ela nada mais, nada menos faz do que te oferece algumas opções de investimento. Gui, quando eu invisto em uma corretora, quando eu coloco meu dinheiro em uma corretora de investimentos, eu estou comprando produtos daquela instituição financeira? Se eu abro conta na corretora da XP Investimentos, Gui, eu estou investindo na XP Investimentos? Não, tá? O que acontece é que a corretora da XP Investimentos tem uma série de produtos disponíveis, entre eles, alguns produtos emitidos pela própria XP. Ou seja, você tem a oportunidade de comprar alguns títulos que são emitidos pela própria XP. Ou seja, emprestar dinheiro para a XP em troca de uma remuneração. Essa remuneração pode ser pós-fixada, pode ser pré-fixada, pode ser indexada à inflação. Acontece que na plataforma da XP Investimentos, você não tem acesso somente a produtos emitidos pela própria XP. Você tem acesso, por exemplo, a produtos emitidos pelo banco BTG, ou, por exemplo, pelo banco Daicoval, por exemplo, pelo banco C6 e assim sucessivamente. Além de ter acesso a esses produtos de renda fixa, de crédito privado, você tem acesso também aos investimentos do Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? É o sistema do Tesouro Nacional para que as pessoas físicas tenham acesso a bons investimentos. Que bons investimentos são esses? Títulos públicos. Além disso, você tem acesso, por exemplo, às famosas debêntures. Outros títulos de crédito privado, de renda fixa, que estão disponíveis nas corretoras. Poxa, Gui, quando eu invisto em uma debênture através da plataforma da XP, que hoje é a maior plataforma de investimentos do Brasil, estou emprestando dinheiro para a XP? Não. Se você compra uma debênture da Petrobras, você está indiretamente emprestando dinheiro para a Petrobras. Se você compra uma debênture da MRV, você está indiretamente emprestando dinheiro para a MRV, da Vale para a Vale e assim sucessivamente. A plataforma da XP Investimentos é apenas um intermediário, é um supermercado. Quando você precisa comprar um arroz, você entra lá no Carrefour, você entra lá no açaí, pão de açúcar. Aí você compra o arroz do Carrefour? Não, você vai lá e compra um Camil, um Tio João, um prato fino, certo? São de outras marcas, né? O que o supermercado funciona? Ele funciona como um estabelecimento que te oferece o acesso a vários produtos. Então a ideia de uma corretora de investimentos é essa. Te oferecer o acesso a vários produtos diferentes. Que produtos são esses? Produtos de investimentos ativos. Bom, mas a gente vai além aqui, né? Não só debêntures. A gente pode estar falando aqui de ações. A gente está falando aqui também de fundos imobiliários. A gente está falando aqui de fundos de investimento. Então olha só, uma corretora de investimentos, ela te abre um leque, ela te oferece produtos de investimentos. Ela te dá o acesso ativos. Não necessariamente você está investindo na XP Investimentos. Mas a XP Investimentos tem lá o supermercado. E nesse supermercado são oferecidos várias opções de investimento. É como se cada uma dessas opções fosse um corredor. Poxa, quero ir no corredor dos títulos públicos. Você vai entrar lá na XP Investimentos ou em qualquer outra corretora de investimentos. Pode ser o BTG, pode ser da Ecoval, pode ser a Orma, pode ser Ativo Investimentos, pode ser da Nubank, pode ser qualquer uma. Você vai lá no corredor dos títulos públicos. Poxa, quero investir em debêntures. Você vai lá no corredor dos investimentos em crédito privado, né? Renda fixa, debêntures. Quero investir em produtos bancários, né? CDBs, LCIs, LCAs. Você vai lá no corredor renda fixa dos produtos bancários, tá? E você tem acesso a esses ativos. Poxa, quero investir em ações, fundos imobiliários, produtos listados em bolsa. Vai no corredor das ações, dos fundos imobiliários, dos produtos listados em bolsa. Eles vão estar lá disponíveis. Basta você selecioná-los e ter, obviamente, um recurso na plataforma de investimentos para os adquirir. Poxa, quero fundos de investimento. Vai lá no corredor dos fundos de investimento. Tem vários fundos de investimento disponíveis na plataforma. Então é assim que você tem que encarar uma corretora de investimentos, como algo que te dá acesso a vários produtos de investimento. Logo de cara, eu preciso te falar o seguinte. Poxa, existem alguns ativos que são comuns em qualquer corretora de investimento. Em qualquer supermercado você vai encontrar os mesmos ativos. Que ativos são esses? Tesouro Direto. Tudo que é título público está lá na plataforma do Tesouro Direto. Eles estão disponíveis nas diferentes corretoras pelas mesmas taxas, mesmos preços. Então, Tesouro Direto do título público, você encontra lá os mesmos vencimentos que estão lá na plataforma do Tesouro Direto, em qualquer corretora, pelo mesmo preço, mesma taxa. Ações e fundos imobiliários. São produtos negociados em bolsa. E não é uma bolsa da XP, não é uma bolsa do BTG. É a B3, a nossa bolsa, a bolsa brasileira. Então, a XP, o BTG... O que acontece? As corretoras aqui e outras corretoras... Vou colocar XP e BTG porque são as maiores. Elas têm aqui uma interligação com a B3. E aqui, na B3, é que são negociados os FIIs e as ações. Então, poxa, todas as corretoras... Eu coloquei só a XP e BTG, mas todas as corretoras... Vou colocar aqui todas. Tem acesso à plataforma da B3 e estão ali, ao mesmo tempo, mostrando as mesmas cotações para fundos imobiliários e ações. Além também das opções dos títulos públicos aqui no Tesouro Direto. Então, se você quer investir só em título público, fundo imobiliário e ação, tanto faz a corretora. Você vai ter acesso a todos os produtos. A única coisa que vai mudar é o que a gente chama de custo. Ou seja, algumas corretoras vão ter um custo diferente para você investir em fundos imobiliários e ações, perfeito? Além do custo, Gui, o que mais pode ter de diferente entre as corretoras de investimento? O que pode ter de diferente é o seguinte. Tirando a parte de fundos imobiliários e ações, que são produtos negociados em bolsa, em títulos públicos, você tem várias outras opções de investimento. Você tem os produtos bancários. Poxa, que aqui a gente coloca CDB, LCI, LCA, letra financeira, se tiver. Você tem as debêntures, CRIs e CRAS. Você tem debêntures, que são também títulos de renda fixa. CRIs e CRAS são disponíveis ali em uma corretora de investimento. E você tem os fundos de investimento. Então, vou colocar aqui fundos. E aí, tem algo diferente entre as corretoras. Cada corretora possui produtos bancários diferentes, debêntures, CRIs e CRAS diferentes e fundos de investimento diferentes. E aí, vai depender da negociação da corretora, que é um supermercado, que vai distribuir esses produtos de investimento, com os emissores desses ativos. Os bancos vão chegar para a plataforma da XP, BTG e outras plataformas e vão falar, olha, eu quero distribuir meu CDB aí. Por qual taxa você acha que dá para a gente fazer? Quanto você acha que consegue captar de recurso para mim e tudo mais? E aí, vai ser uma negociação comercial. O que acontece? As maiores corretoras, normalmente, elas conseguem oferecer a maior gama de produtos bancários, a maior gama de debêntures, CRIs e CRAS, e a maior gama, a maior lista de fundos disponíveis. Então, quando a gente fala de XP e BTG, a gente está falando das maiores, em termos de quantidade, oportunidades em produtos bancários, em debêntures, CRIs e CRAS e em fundos de investimento. Será que são sempre os melhores? Pode ser que não, mas a maior quantidade de fundos de investimento disponíveis, de debêntures, CRIs e CRAS, produtos bancários, CDBs, LCs, LCs, estão nas maiores plataformas, que no Brasil são XP e BTG Pactual. Então, isso é importante de dizer. Então, aqui, já dá para a gente entender um pouquinho uma coisa. Se eu estou começando a investir, o que eu tenho que priorizar em uma corretora de investimentos? E eu costumo dizer o seguinte, Bom, você entendeu que a corretora de investimentos é como se fosse um supermercado. Você tem acesso a produtos de investimento. Quando você quer, você não tem nada na sua casa. A dispensa está vazia, a geladeira está vazia. Você precisa fazer uma compra parruda do mês. Não tem nada na sua casa. Onde você vai? Você vai no supermercado da esquina, do Zezinho, que ele tem poucos produtos a oferecer. Poxa, ele tem uma, duas, três marcas de feijão no máximo. Ele tem duas marcas de arroz. Ele tem algum pão ali, mas ele não tem uma variedade enorme de pães, de café e tudo mais. Ele não tem cada produto que vai se adequar ao seu gosto. Ele não tem mais nada de diferente. Ele tem o essencial. Ou se você quer fazer uma compra do mês, você vai num carrefour, num extra, num pão de açúcar. São grandes supermercados que só de tipo de feijão diferente eles têm mais de 20. Só de tipo de açúcar eles têm mais de 15. É demerara, é mascavo, é mascavo orgânico, é demerara orgânico, é refinado, é açúcar de confeiteiro e tudo mais. Quer comprar um pão e tem que ser glúten, tem pão de mandioca, pão de milho, pão de batata doce, pão de batata salgada, pão de batata podinhame, tudo. Quando você quer fazer a compra do mês pra sua casa, normalmente as pessoas priorizam o quê? A quantidade de produtos disponíveis. Então eu falo pras pessoas o seguinte, olha, se você tá começando a investir, você precisa pensar no que você vai priorizar. Se é quantidade de produtos e serviços oferecidos pra você ou se é a sua comodidade. Se você quer ter acesso a um número maior de quantidades de ativos disponíveis, se você quer ter acesso a uma maior quantidade de CDBs, debêntures, crise e crase, fundos de investimento disponíveis, você tem que ir pelas maiores. Então pelas maiores. Quais são as maiores plataformas? XP e BTG. Então por que, Gui? Porque essas plataformas vão ter a maior quantidade de fundos de investimento disponíveis pra você. Essas plataformas vão ter as maiores quantidades de CDBs disponíveis, as maiores quantidades de debêntures, crise e crase disponíveis pra você. Além, obviamente, de ter ações, fundos imobiliários e os títulos públicos que estão disponíveis em todas as plataformas de investimento. Agora, tem gente que tem dificuldade com tecnologia e prefere uma plataforma que apresente uma maior comodidade, uma maior intuitividade na hora de você mexer. E aí eu falo, olha, então você prioriza o acesso a maior quantidade de produtos, e aí no caso você tem que ir pelas maiores, ou você prioriza a facilidade, a comodidade. E aí você vai pelas plataformas mais intuitivas, ou seja, que não necessariamente são as maiores, mas que te dão uma facilidade na hora de você ir encontrar os seus investimentos, de fazer o controle da sua carteira de investimentos e tal, ou aquelas que já estão ligadas à sua instituição financeira que você utiliza. Então, por exemplo, a minha corretora de investimentos do meu banco, do Banco Itaú, do Banco do Brasil, do Banco Santander e tudo mais. Acontece que dificilmente você vai encontrar as maiores e as melhores ofertas nas plataformas mais intuitivas e mais cômodas pra você e as maiores e melhores oportunidades. São coisas que normalmente estão afastadas. Ou você encontra mais oportunidades e as melhores oportunidades em um lugar, mas você não tem tanta comodidade, vai precisar abrir conta em uma corretora de investimentos e tudo mais. Ou você prioriza a sua comodidade e a facilidade de mexer numa plataforma, mas você não tem acesso ao maior número de oportunidades no mercado financeiro. Lembre-se sempre, faça sempre o paralelo com o supermercado. A gente tá falando de corretora de investimento, a gente tá falando de supermercado de investimentos. Bom, agora em termos de intuitividade, de facilidade, o que você sugere? Olha, pra mim uma das plataformas de investimento mais amigáveis pro investidor, pra investidora pessoa física, é a plataforma da Rico. Além de outras, obviamente, como por exemplo do Nubank, também que é uma plataforma bem intuitiva, mas por tentar ser muito intuitiva, às vezes acaba escapando um detalhe ou outro do investidor pessoa física. Mas em termos de intuitiva, pra mim é Rico e Nubank são as que são mais intuitivas pra quem tá começando dando os primeiros passos no mundo dos investimentos. As mais completas, XP e BTG. E óbvio, as mais cômodas são as corretoras, as contas de investimento que você vai abrir na sua instituição financeira. Então, dos grandes bancos. Mas de novo, comodidade e acesso aos melhores produtos de investimento, nem sempre, na maioria das vezes, não andam juntas. Ô Gui, agora eu tenho muito medo de, por exemplo, colocar lá o meu dinheiro na conta da XP Investimentos. E a XP, ela quebrar. O que vai acontecer? Eu perdi todo o meu dinheiro? Bom, primeiro, que esse não deveria ser um medo aqui, falando no caso da XP Investimentos. Mas vamos supor que você colocou seu dinheiro em uma conta de investimentos, foi lá e comprou ações, foi lá e comprou CDB, título público, e a corretora veio à falência. O que vai acontecer? Você vai perder o seu dinheiro? Não. O seu dinheiro, de novo, a corretora é um supermercado. Você adquiriu alguns produtos. Se a corretora quebrar, esses produtos de investimento estão atrelados ao seu nome, ao seu CPF. O que você vai fazer? Você vai em uma outra corretora de investimentos e você vai pedir a transferência da custódia daqueles ativos. Ou seja, os ativos, as ações, os fundos imobiliários, né? CDBs, os títulos públicos que estavam dentro da conta da XP Investimentos, vão passar, por exemplo, para a conta do BTG. Isso pode demorar um pouquinho? Pode demorar um pouquinho, mas a gente não está falando de algo que acontece corriqueiramente, né? A quebra de uma corretora de investimentos, tá certo? Em último caso, você conseguiria pedir a transferência da custódia e aí seus ativos continuariam rodando, apresentando rentabilidade normalmente, até que eles saiam da XP Investimentos, que no caso aqui, no nosso exemplo hipotético, completamente hipotético, né? Quebrou e iriam para a conta do BTG Pactual. Pensa, né? Poxa, se o extra quebra, não significa que, por exemplo, Camille, Tio João, Prato Fino, Pantera, quebraram somente porque eles oferecem lá o feijão, o arroz, o açúcar da marca deles, tá bom? E aí tem gente que faz a seguinte pergunta, Gui, eu preciso ter conta em mais de uma corretora? E aí vai entrar sempre o embate que eu coloco aqui em termos de comodidade versus, não vou nem colocar X aqui, vou colocar em vermelho para ficar mais claro, versus rentabilidade. Por que eu coloco isso? Porque, olha, não necessariamente os melhores fundos de investimento, os melhores ativos de renda fixa, como CDB, LCI, LCA, eles estão disponíveis na mesma plataforma. Ou seja, não estão todos na XP, não estão todos no BTG, não estão todos no Nubank, tá? Então, se você prioriza ao máximo a rentabilidade, então a resposta é sim, você vai ter que abrir a conta em mais de uma corretora. Agora, se não, Gui, eu posso abrir mão de um pouco de rentabilidade para ter o máximo de comodidade, ou seja, eu quero tudo em um lugar, eu quero concentrar todos os meus investimentos em uma única plataforma, eu quero gravar uma única senha, eu quero ter um aplicativo de uma corretora só no meu celular, né? Então eu quero tudo o mais fácil possível. Poxa, então você tem que ter noção, você vai abrir mão de um pouco de rentabilidade para ter o máximo de comodidade. Por quê? Porque não é em um lugar que vão ter os melhores fundos de investimento, os melhores CDBs, LCI, LCA, os melhores debêntures, Cris e Crass, as taxas mais baixas para você comprar ações, fundos imobiliários e tudo mais, tá? Então você tem que entender que quando você prioriza o máximo de comodidade, você vai abrir mão de um pouco de rentabilidade. E se você aceita abrir mão da comodidade, você consegue sim alcançar o máximo de rentabilidade, tá? Isso é importante. Mas, poxa, Gui, eu estou começando. O que você sugere? Sugiro que você tenha conta em uma, duas corretoras no máximo. Porque aí você consegue montar, começar a montar a sua carteira de investimentos, diversificar, entender melhor cada classe de ativo, renda fixa, título público, crédito privado, ação, fundo imobiliário e assim sucessivamente, perfeito? Bom, então se fosse para dar uma sugestão para você que está começando, né? E fala o seguinte, Gui, eu priorizo ali o acesso à maior gama de produtos. O que você sugere? Sugiro XP ou BTG. As duas maiores plataformas de investimento, você vai ter acesso a um grande número de fundos de investimento, a títulos de crédito privado e tudo mais. Agora, se você prioriza comodidade, talvez seja interessante, né? No seu caso, abrir uma conta de investimentos no seu próprio banco ou abrir conta naquelas corretoras que são mais intuitivas, Rico e Nubank. Lembrando que, no caso de você priorizar comodidade, você não vai ter acesso a uma gama muito grande de produtos e que você pode abrir mão, você deve abrir mão, na verdade, de um pouco de rentabilidade. Então é isso, espero que você tenha gostado. Me diz aqui se você quer que eu faça um embate direto entre taxas, custo de corretagem, acessibilidade, intuitividade, né? Plataforma amigável entre corretoras diferentes, se esse seria um quadro que você iria gostar de ver. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.